ZOMBIE APOCALYPSE Oi, aqui é Batman falando seu amiguinho de sempre E hoje eu trago um vídeo pra vocês de curiosidade Aconteceu aqui na minha casa essa curiosidade Eu postei ele num canal que eu tinha e eu não sabia muito sobre o YouTube ainda Ainda não sei, né? Claro, ainda não sei Mas aí eu postei e não mexi mais com aquele canal Aí agora eu resgatei esse vídeo e vou colocar pra vocês Um cachorro que nasceu sem cabeça Veja o vídeo aí que vocês vão gostar Aí eu quero pedir a vocês que compartilhem, se inscrevam, dê seu like e me ajudem Tá ok? Vocês vão gostar, confira aí essa curiosidade Um cachorro Os outros tudo nasceu normalmente, mas esse não Ele nasceu, os irmãos dele nasceram normal, mas ele não Ele nasceu sem cabeça, só um negocinho meio esquisito Vocês vão conferir aí Então, curte aí Aí vai que vem o pessoal da Record Aí vem nada Aí que vai ver esse bicho até embofei Vamos mostrar uma história Olá A Piscina Oi, baby Essa aí é a cachorrinha, tá vendo, aqui que os outros são tudo normal, pega lá Olha, olha o solinho, tudo normal, pega o outro, olha aí, tudo normal, e o interessante gente que o que nasceu com deformação é um preto, ele é todo preto, olha aí, são os quatro preto aí, normal, agora o outro, tira da saco pra saber que é um cachorro também, tá aí ó, tá vendo, mostra aí esse negócio aí do, peraí deixa eu ver, vira um pouco mais, olha aí ó, não tem olho, aqui ó, tipo, tipo uma coisa de aranha, sei lá, faz aqui pro currículo, não, aqui, olha aqui ó, tá vendo, não tem nada na cara dele ó, só isso aí, é só, só apenas isso aí ó, fica perco de ver que o bicho é preto, tudo preto, mas é isso aí ó, a cabeça é isso aí que vocês estão vendo, não tem olho ó, é só isso aí, olha aí ó, o corpo tá todinho, é uma femininzinha, é um macho, é um macho ó, um cachorrinho macho, o resto tá tudo pronto, ó, tudo normal, mas quando chega na parte da cabeça, só tem isso aí ó, ó, isso aqui não é uma montagem, não tem como fazer uma montagem dessa, olha aqui ó, onde é que era pra ser a boca, saiu só isso aqui, negócio mole aí, parecendo um pão de aranha, mas só tem esse negócio, vendo, onde era pra ser a boca, aí aqui no meio, onde é que era pra ser o olhos só tem um, um retemoinho, e, o que é isso, é só o pescoço, gente, eu tô pegando o bicho aqui, é só o pescoço, não tem crânio, não tem nada não, é só o pescoço, começou a forma vim aqui assim, esse aí é o cachorro, que apareceu, nasceu na minha casa, sem nada, sem pescoço, sem boca, ou sei, sem cabeça, só o pescoço, ó, e, sem olho, sem boca, sem nariz, sem ouvido, não tem ouvido também não, viu, só o pescoço puro, olha aí, só o pescoço, gente, a gente só vê a história em outro lugar, a gente acha que nunca vai ver, né, nunca vai ver, e agora a gente acaba de apresenciar, na minha casa, um cachorro, que nasceu, sem olho, sem cabeça, ah, já sei, a mulher tá brigando, mas eu vou congelar ele, olha aí, gente, olha aí, a gente tem que ir a passear a boca, agora, quero ver alguém falar que é uma montagem, não é uma montagem, não é uma montagem, nasceu ontem à noite, esse cachorro, ontem à noite, aí ontem à noite, eu tinha falado com meus filhos que tinha morrido um, só que a gente não olhou se ele tava deformado, nem nada, né, aí hoje o rapazinho que mora nosso colega aqui, foi pegar pra jogar fora o que tava morto, e aí a gente viu isso aqui, o cachorro sem cabeça, ocorre uma batata, olha aí essas carregadas, sakam ela, ela tem que ir pra jogar fora, e aí vai seotrar dentro da água com os filhos mas Rádico Rádico Rádico